Música Por muitas décadas o nosso país privilegiou o transporte individual em vez do coletivo. Foi só com a lei de mobilidade urbana em 2012 que essa prioridade se inverteu. Em 2015 a gente mostrou os desafios dos brasileiros na hora de se deslocar pelas cidades. São os melhores momentos da série Se Mexe Brasil. Música Houve uma opção do Estado brasileiro de que o modal principal, a política de Estado brasileiro, é universalizar o uso e a propriedade do automóvel. O que significa? Existir um sonho de que cada brasileiro poderia ter um carro e esse carro seria democratizado por todos. Todo mundo tenta resolver o seu problema de mobilidade de forma individual, comprando o seu carro ou sua moto e não tem espaço nem para circulação nem para estacionamento e todos os veículos que compõem a frota nacional. Música Depois de 17 anos de muito debate no Congresso Nacional, saiu do papel e entrou em circulação a política brasileira de mobilidade urbana. A lei incentiva os municípios brasileiros com mais de 20 mil habitantes a apresentar planos de mobilidade e defende que as decisões sejam construídas com participação popular. Só as cidades que tiverem uma proposta em mãos terão acesso a recursos federais. A União pode, deve, tem até usado essa capacidade financeira de aportar recursos para os projetos, mas está faltando esse financiamento para a própria capacitação. Em vigor desde 2012, a lei da mobilidade traz uma série de sugestões para facilitar o deslocamento de pessoas e de cargas, além de integrar os diferentes modais de transporte. E mais importante, ela traz para as ruas o conceito de mobilidade sustentável. A sustentabilidade tem a ver com a prioridade das pessoas em relação aos veículos, a prioridade dos veículos de transporte coletivo em relação ao transporte individual e a prioridade do transporte não motorizado sobre o transporte motorizado. A bicicleta hoje em dia, ela já é uma alternativa para a mobilidade urbana, por exemplo, na Europa, nos Estados Unidos. A rua é para carro. Um taxista disse isso para mim. E essa é a mentalidade e o governo contribui para isso, né? A partir do momento que só constrói esplovias e não investe em educação no trânsito para os motoristas, a gente vai perpetuar essa mentalidade atrasada dos motoristas, né? Não podemos medir esforços e nem poupar muitos recursos para fazer essa alteração da geografia urbana das grandes cidades e das pequenas cidades. Nosso transporte coletivo é muito ruim. Qualquer cidade média de países desenvolvidos tem metrô, tem ônibus, tem ciclovias, tem VLTs. No Brasil a gente tem isso de uma forma muito modesta, muito tímida. O transporte público está sucateado em nosso país. Será que nós vamos precisar de uma nova mobilização de rua para cobrar melhoria na qualidade do transporte público? Como eu ando de ônibus, eu vejo que existe muita propaganda dentro do transporte público informando que você tem que deixar seu carro em casa e pegar o transporte público. Só que eles não têm a menor estrutura para fazer isso num curto espaço de tempo. A frota de ônibus triplicou de 98 para cá, mas os investimentos não seguiram o mesmo caminho. Os recursos todos de investimento em infraestrutura eram para expandir o sistema viário para o transporte individual, alargar vias, construir viaduto, construir túneis, sempre para maior fluidez do transporte individual. O ônibus é uma solução que é válida, mas para grandes cidades, o que resolve é metrô. O Brasil hoje tem 20 sistemas urbanos de transporte sob trilhos, considerando trens, metrôs, o monotrilho, veículos leves sob trilhos, os VLTs. O setor movimenta hoje 9,8 milhões de passageiros ao dia, que dá em torno de 2,9 bilhões de passageiros ao ano. Num dia tranquilo, eu chegava no trabalho em 30 minutos, um dia engarrafado 2 horas, 2 horas e 10 minutos às vezes. Eu indo de metrô, eu levo mais ou menos 45 minutos, mas são 45 minutos que eu aproveito. As vantagens são muitas. Capacidade para transportar mais passageiros, deslocamento rápido, altos níveis de segurança e menor impacto ambiental. O problema é o custo. A última construção foi a linha 4 do metrô de São Paulo, teve um custo próximo de 500 milhões de reais por quilômetro. E um tempo de implantação e de maturação do projeto muito grande. Quando o assunto é transporte hidroviário, a gente logo pensa na região amazônica. Não é à toa. Por lá, todos os anos, 13 milhões de passageiros se deslocam pelos rios. O transporte na região amazônica, o transporte de passageiros, ele não é uma opção. E muitas vezes é a única forma das pessoas se deslocarem. Boa parte desse transporte se desenvolveu de forma espontânea pelos próprios ribeirinhos, pelos próprios empreendedores locais que fazem adaptações das suas embarcações para o transporte de passageiros. Nós vamos pensar em embarcações seguras, robustas. Nós vamos pensar nos piers, nos portos de atracação dessas embarcações, que sejam seguros também. E que, principalmente nos núcleos populacionais de maior volume de população, que nós tenhamos essa conectividade com outros modais de transporte. E qual o papel dos municípios? Está na Constituição. Cabe a eles organizar e oferecer transporte público. Só que a grande maioria não tem condições técnicas nem financeiras de pensar a mobilidade urbana. O que nos trava muito nos pequenos municípios é justamente o pessoal qualificado para trabalhar em todos os sentidos, em todas as áreas, para que a gente pudesse também dar uma melhor qualidade de vida aos nossos cidadãos. Na medida que o Estado brasileiro perceba que ele tem uma responsabilidade pela mobilidade de todos, então significa cuidado que não foi cuidado esses anos todos, que é o transporte público, a bicicleta e os pedestres, nós vamos ver uma outra realidade da mobilidade no país. Em mobilidade não existe solução universal. Talvez mobilidade seja o aspecto da vida cotidiana em que mais vale aquele raciocínio. Pense globalmente e haja localmente. É preciso que o governo federal assuma para si essa tarefa de liderar as grandes soluções ou a grande solução para a mobilidade no Brasil. Até agora nós estamos marcando o passo. Se a gente tem a bússola, é preciso que nós nos orientemos por essa bússola. Pegar carona de Uber, alugar uma casa pelo site Airbnb, ver filmes pela Netflix. Que desafios essas novidades tecnológicas impõem as cidades brasileiras? Em 2015 a gente discutiu se é preciso regulamentar esses novos serviços e mostrou como eles têm impactado o dia a dia dos municípios. Ele surgiu há cinco anos. Aqui no Brasil ainda é novidade. O aplicativo para smartphone Uber é o jeito moderno de chamar um motorista particular que oferece caronas remuneradas. O mais interessante de ser parceiro do Uber é nós podermos ter a flexibilidade de horário. Eu começo às sete horas da manhã, trabalho mais ou menos umas dez horas por dia. Recebemos muitos comentários, muitos elogios. A gente sempre quer trabalhar com excelência. Esse é o propósito do Uber. O serviço chegou ao Brasil em 2014. Desde então tem provocado polêmica. Nesses últimos oito meses para cá tem caído mais de 40% o efetivo do táxi. 700 mil taxistas no Brasil estão sendo prejudicados por um aplicativo americano que não paga imposto. Nós não somos contra nenhum aplicativo, nós não somos contra a tecnologia. É um serviço remunerado, portanto gera um contrato bilateral de transporte. E esse contrato está tipificado e bem definido na lei que é privativo dos taxistas. O grande vilão da cidade é o trânsito. E a gente acredita que com tecnologia você consegue ajudar a diminuir a quantidade de carros andando pela rua, logo melhorando o trânsito e fazendo com que a vida de todo mundo fique melhor. E é por isso que vários municípios discutem se é preciso regulamentar o serviço. O tema também chegou ao Congresso Nacional. A ideia é aprovar regras para todo o país. Pela proposta, os motoristas parceiros precisam ser microempreendedores individuais. O ISS vai incidir sobre o valor do serviço seguindo os mesmos parâmetros das corridas de táxi. E os municípios deverão estabelecer uma taxa de licença anual que vai se transformar em investimentos para o desenvolvimento urbano e o transporte público. O taxista paga algum tipo de taxa, algum tipo de encargo, então esse mesmo tipo de encargo deve ser estabelecido para o Uber e na competição o usuário possa fazer a opção que melhor entender e conviver. Meu nome é Rosi Meire, eu sou brasiliense, tenho um apartamento com três quartos, mas moro sozinha. E gosto de compartilhar o meu espaço, a minha atenção com outras pessoas. Rosi é uma das anfitriãs do site Airbnb. A plataforma reúne pessoas de várias partes do planeta que querem alugar a própria casa, um quarto ou mesmo o sofá da sala. Só no Brasil são mais de 45 mil anúncios em 22 estados e 670 cidades. No Brasil, o aluguel por temporada está previsto na lei do inquilinato. Pode gerar apenas o imposto de renda que é federal. Não gera nenhum tipo de benefício para o Estado. O Brasil precisa imediatamente preparar uma lei no sentido de proteger os nossos hotéis. O presidente da Embratur diz que o governo federal tem estudado formas de taxar o serviço por aqui. Vimos algumas críticas sobre, ah, mas o governo quer arrecada mais. Não nesse caso. Quem quer pagar é o próprio Airbnb para angariar posicionamento fiscal, jurídico, cidadão perante a comunidade. Hoje a Netflix tem quase 70 milhões de assinantes espalhados por mais de 50 países. No Brasil, o serviço estreou em 2011. Deveria estar regulado de tal forma que se possa preservar o interesse público, garantir empregos, gerar riquezas no Brasil e, sobretudo, oferecer segurança jurídica. O Congresso discute uma proposta que pretende obrigar empresas como a Netflix a pagar ISS, o Imposto sobre Serviços. O tributo a ser cobrado no município onde o serviço é contratado seria de, no mínimo, 2%. Para virar lei, o projeto depende da aprovação dos senadores. Juridicamente, não se pode afirmar que a Netflix seja um prestador de serviço. Se nós formos olhar o Netflix como uma locadora de filmes, ela já seria isenta da tributação. E o que falar do WhatsApp? Você aí já usou esse aplicativo? É um meio de comunicação, mas apto, né? Entrando em contato até mesmo na empresa, né? A única diferença que existe no WhatsApp, e talvez por isso tenha suscitado uma reação mais forte das operadoras de telefonia, é o fato de que eles utilizam o próprio número do telefone da pessoa como identificação do assinante. O que a gente defende é a eliminação da assimetria regulatória, uma enorme assimetria regulatória e tributária que existe entre as operadoras de telecomunicações e esses provedores de serviços paralelos de voz e mensagem. O que a categoria está fazendo nos últimos três meses? Estamos trabalhando na caracterização das ilegalidades, do conflito com a lei, da competição desleal. Essa questão envolve alguma polêmica, mas a própria Anatel já se manifestou dizendo que não verifica nenhuma ilegalidade nesses aplicativos. Proibir isso é de uma vez por todas a nossa opinião, botar tramela na internet, portanto não cabe mais, e volto a afirmar. Nós já aprovamos o marco civil da internet no Brasil e a tendência é exatamente continuar nessa linha. Liberdade, inclusive, para o conteúdo. Olá, me chamo Jaysi Reis, sou do estado de Roraima, cidade de Boa Vista, e a minha cidade se caracteriza por ser uma cidade tranquila, porém, na área que precisa ser melhorada, é a área de transporte público e na área da educação. Eu sou a Mariana Souto Pimenta de Passos, Minas Gerais. A minha cidade em si não tem muitos pontos turísticos, mas ela é bastante visitada pelas pessoas que procuram várias serras e cachoeiras, o que precisa melhorar lá é mais criação de projetos de incentivo à cultura, que isso é bem raro. Meu nome é Franciele Brito, eu sou de Cocal dos Alves, no Piauí, e o que minha cidade tem de interessante é a educação pública, porque no colégio que eu estudo ele foi eleito, esse ano, o Agostinho Brandão, ele foi eleito o melhor colégio de baixa renda do Brasil. O que ela precisa mudar ainda é a questão da falta de universidade, de campos de universidade, que esses alunos, eles precisam se deslocar ou para a capital ou para uma cidade que tem campus mais próxima da cidade de Cocal dos Alves. Ajude a gente a fazer o Município Brasil. Fala aí o que você acha do programa e o que gostaria de ver aqui. Nosso e-mail é tv.senado.leg.br. Quer ver seu município no quadro Sou Daqui, mano? Não tem erro. Você pode mandar por e-mail, postar no Instagram e no Facebook. Só não vai esquecer de colocar a hashtag Sou Daqui. Lembra do jogo da velha? Aquele símbolo lá. Manda aí, velho. Água potável, saneamento básico, drenagem de águas das chuvas, limpeza urbana. O conceito de saneamento básico por aqui tem sido exemplo para o mundo todo. Mas ainda há muito o que fazer. Desde 2007, essa tarefa passou a ser de responsabilidade dos municípios. A gente vai falar sobre isso no próximo encontro. E o programa de hoje está na internet. Anote aí. senado.leg.br.tv e youtube.com.tvsenado. No WhatsApp, o nosso número é o 619-966-1616. A gente se vê no próximo Município Brasil. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho